Esse aqui já não é tão pálido, é um galinho, já tem a crista vermelha, tudo certinho. Muito baixinho, pé bem amarelinho, carijosinho, pescoço pelado. E também é um forte candidato a novo reprodutor aqui do canal. Olá pessoal, a gente está gravando a parte 2 dos pintinhos aqui do City. Esses aqui na verdade são só um franguinho, um casal de franguinhos, que vai ser um bônus do vídeo aqui, que eu quero mostrar para vocês também. A gente gravou na parte 1, que vocês já devem ter assistido, que é os filhos da galinha Sebrite, que é o galo Carijó, Suro. E desse mesmo galo Suro, nasceu esse casalzinho aqui, que eu vou mostrar. Aqui está o primeiro galo. Ele ficou bem pintadinho, eu vou mostrar o dorso dele aqui, as asas. Ele vai ficar na coloração parecida com o galo Suro, que eu levei na casa da minha tia lá. Que a gente gravou a criação lá, que ela juntou com uma galinha Suro que ela tinha. E nasceu uma ninhada lá também de Suro. Ele ficou com a perna maiorzinha, mais que um prindinho. Outra coisa legal desse galo aqui, que ele é filho daquele galo Suro, com uma galinha, pescoço pelado, de ovo azul. Então ele é filho de ovo azul. Pode ser... Aí ele com a irmã dele, no caso são filhos de ovo azul, e pode ser então que... Os filhos deles... Também nasçam com essa genética. O peito dele é praticamente todo preto, só que aqui embaixo tem umas marcações aqui nas pernas. É um galo bem bonitinho, só não ficou tão baixinho. Bom, e estava falando de novo, a gente já falou no outro vídeo, mas a gente falou no final. A nossa ideia é focar na criação de garnisés Suro e pescoço pelado, né? Ao invés de criar várias raças e vários tipos, a gente está tentando focar nisso. Por isso a gente fica muito feliz quando nasce garnisés Suro ou pescoço pelado. E vai ficar mais feliz ainda o dia que nascer Suro e pescoço pelado, que foi algo que a gente ainda não conseguiu. Eu sei que tem algumas pessoas que já conseguiram isso na criação. A oito está ali trazendo a próxima. Então, se você tem um garnisés Suro e pescoço pelado, conta aqui nos comentários pra gente. É, aqui na região está bem difícil de encontrar. Eu tinha comprado uma galinha Sura bem baixinha, branca. Lindo! Era muito linda aquela galinha. Mas eu já comprei ela sabendo que ela não estava 100% saudável. e o cara foi sincero e me falou. E aí eu cheguei aqui, coloquei ela em quarentena, né? Fui fazendo tratamento, fui fazendo tratamento com ela, mas não consegui... Ela ficou uns dois meses comigo aqui, mas não consegui recuperar ela. E ela acabou morrendo. Estou muito contente com essa franguinha aqui. Ela é irmã daquele galo que eu mostrei antes. É do mesmo pai e da mesma mãe. Mas a coloração dela achei muito diferente, muito bonitinha. Eu já tinha visto essa cor em galinha caipira normal, né? Mas em garnisé, nunca tinha visto, não. Essa cor aí é parecida com aquela grande que a gente tem? Caipira, não? E ela já é mais baixinha de perna, né? De canela. Está ali agora o casalzinho. Casalzinho e aneméria, só de butuco. Depois eu mostro melhor eles para vocês mais de pertinho. Agora o Ita vai pegar os pintinhos mesmo e vai mostrar para vocês. Olha, que ele está dobradinho também. Bom, esse aqui é o primeiro pintinho. Vocês já viram ele. Ele estava junto uma época com um marrequinho no pinteiro. Então, esses pintinhos mais velhos que eu vou mostrar agora. Alguma coisa vocês já viram, mas quando eles eram bem novinhos. Eu estou separando em três partes os pintinhos aqui do cheat, né? Essa é a segunda parte agora. Então eu vou mostrar mais... Eu mostrei aquele casal surdo, já que é um franguinho, né? Eu vou mostrar mais cinco, que eu separei daqueles menores. Que eu vou... Esses menores eu vou mostrar no... No parte três. Essa aqui é muito perna curta. Uma franguinha. Bem pintadinha. Ela vai ficar... Vai ficar bem bonitinha essa franguinha aqui. Bem curtinha mesmo. Bem amarelinha os pés. E está ficando mais mansinho já. Como a diferença, né? Daqueles primeiros lá que... Eu acredito que seja melhor, né? Criar na galinha, na choca, né? Eles vêm mais saudáveis, mais resistentes. Eles aprendem a ciscar, comer verde, dormir em puleiro, tudo. A gente está pensando até em gravar um vídeo falando da diferença entre criar a galinha na choca ou na chocadeira, não. No pinteiro, assim. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. É, esse aqui já é um nascido na chocadeira, né? Mas isso não interfere. Se ele é nascido na chocadeira ou na chocadeira, minha opinião, né? Mas a forma de criar. A choca criando ou a gente criando no pinteiro, ele depois. Ah, era quem? Nem dá pra ver. Estava lá lambendo, então. E eles ficam mais mansos, né? Isso é uma das poucas qualidades que tem. Eles ficam mais mansinhos. Mas eles adoecem mais fáceis, que eu percebo. Os que são criados no pinteiro, né? E é por isso que eu prefiro eles talvez um pouquinho mais arisco, mas que eles são bem mais resistentes. No pinteiro ainda acontece de eu perder alguns pintinhos. Mesmo dando vitamina, desde cedo, dando verde. Cuidando, né? Todos os cuidados, assim, né? E... Do que a chocaciana. Muito bonitinha essa aqui, ó. Ela tá estranhando, né? Um pouquinho, porque ela tá fora. E... Vai sujar a toalha. Mas ela é mansinha. E acredito que vai ficar pra matriz aqui. Não, eu precisava mostrar. Vamos ver se eu consigo. Como que a gente tá aqui, ó. Vou tirar bastante o zoom. Tá o Ita. Aqui tá a bancada que ele tá filmando. Ali embaixo tá o gato. Aqui do lado tá a cachorra. A Aira acabou de sair e tava no meu colo. Rodeado de plateia pra gravar vídeo. Esse é um segundo pintinho, né? Desses maiorzinhos. Carijó. Parecido com aqueles pintinhos da... Da Sebrae, hein? Isso, é. Daquele vídeo que a gente mostrou. Ó. Tu vê? Ele é um pintinho que come junto com os outros. Toma água. Tudo mesmo normal. Mas ele é bem pálido. Pois é que aqueles pintinhos que são criados fora... Não são. Hoje não deu um dia. Hoje é sábado aqui, né? Não deu um dia de sol. Mas... Eu vou ter que colocar eles em gaiola. E... Pra eles tomarem sol. Fazer alguma coisa. Porque só a vitamina não tá adiantando. Eu dou uma ração boa. Tento dar verde. Tento... E esse é um dos problemas que eu acho em... Em criar em pinteiro. Se tem alguém aqui que tem alguma dica que possa dar, né? Mas... Essa é uma... Uma das dificuldades que eu vejo aqui de criar assim, dessa forma. Ó. Tu vê? Ele é bem mais mansinho que o outro. Mas... Ele... Também não tem a saúde dele 100%. Diferente daquele que eu tinha mostrado o outro, antes, né? Esse aqui já não é tão pálido. É um galinho. Já tem a crista vermelha. Tudo certinho. Muito baixinho. Pé bem amarelinho. Carijosinho. Pescoço pelado. E também é um forte candidato a novo reprodutor aqui do canal. Tomara que cresça com saúde. Ainda tô perto. Ainda tô perto. Esse aqui tá... Ele parece que tem... Se vocês assistiram o vídeo quando eles aparecem pequenininho, eu falo desse aqui. Ele parece que tem as penas arrepiadas. E eu não tenho nenhum garnizé arrepiado aqui na minha criação. Olha só como eles puxam genética antiga, assim, de avós ou até mais antigo aqui, ó. Pode ver. A pena dele aqui no dorso é arrepiadinho. O gato tentando brincar comigo. As penas da asa também não são lisas. Vou... Também tô... Outro que eu tô bem curioso de ver. Adiantou. O gato de novo. E eu, particularmente, não curto muito essa... Arrepiado. Essa raça arrepiada ali. Mas... Se for mesmo arrepiado, né? Pra ele ficar, ele... Eu vou deixar. Pra ver o que que vai... Vai sair aqui, né? Mas é muito toquezinho esse aqui também. Mais um galinho. Já tá com a crista mais desenvolvida também. Bem baixinho. Bem baixinho mesmo. Ele tem até... Umas peninhas aqui no pé perdida. E a cor dele tá ficando bem interessante. Um cinza. Um marronzinho. É outro galo aqui que... Olha também. Umas penas perdidas no pé. É outro galo aqui que é forte candidata a novo reprodutor. Essa é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu tô... Acabei vendendo algum dos garnizes que eu tinha aqui. Alguns galos. Tô pra vender mais um lote de galo aqui, de galinha. Que tem alguns que eu não sei a idade. São mais velhos já, né? Eu comprei de adultos. Então eu não sei a idade deles. E vou acabar renovando. Com... Com esses franguinhos. Esses pinchinhos que nasceram agora no final do ano. Nasceu muita coisa boa. Eu vou acabar ficando. E como eu não posso ficar com... Com os adultos e todos os novos. Eu tô tendo que abrir espaço. Vendendo algum dos adultos. Das matrizes e galos que eu tinha. Pra poder deixar esses novinhos. Porque eu tô achando muito interessante... As características deles. Sem contar que eles estão ficando muito baixinhos. Lógico, né? Não são adultos, né? Mas... Dá pra ver pelo desenvolvimento. Tem outros assim que já estão bem maiores. Estão quase o dobro desse aqui já. Com a mesma idade. Então... Olha o... Olha, ele parece bem saudável, né? Crista vermelhinha e tudo. Mas se tu olhar a pele dele... Bem pálida. Mas ele é bem espertinho. Ele come. Se alimenta certinho. Toma água. Só... Falta um sol mesmo. Aham. Que tal. Esse é o último. Dessa turminha aqui. Que eu quero mostrar pra vocês hoje. É uma franguinha. Amarelinha. Ela vai ficar bem parecida com a que eu tenho. Ali uma galinha. Que acredito que até vai... Que eu vou vender ela. Tem gente interessada já. Muito baixinha. Só que a perninha é escura. Eu tenho uma franguinha, eu acho só. Que tem a perna escura assim. Um garnizé. O resto é tudo perna... Os pés amarelinhos. E... E acredito que essa aqui nem seja filha daquela franguinha lá. Porque quando ela veio... Ela começou a botar na verdade há pouco tempo. E aí eu acho que eu não peguei o ovos dela. Não consegui. Mas que seja. Também muito baixinha. Muito bonitinha. E... Acredito que também vai ficar aqui. Lógico que eu não vou deixar... Cruzar entre irmãos, né? Eu vou pegar os galos que eu vou deixar aqui com galinhas que eu estou pegando de fora. E eu estou para pegar um galo lá da minha tia. Um outro galo. Bem baixinho também. Bem bonito. Para cruzar com essas franguinhas que nasceram aqui em casa. E... Esse vídeo foi esse. A Nicole agora só vai mostrar onde que eles estão agora. E... Aí agora a parte 3. Que será o próximo vídeo. Aí terá mais pintinhos. Só que eles estão menorzinhos. É por isso que eu separei. Eu tirei esses maiorzinhos fora. Para... Para na disputa de alimento. Eles não prejudicarem o crescimento dos outros aqui. E como eles estão bem empenadinhos. Nesse pinteiro que eles estão agora. Eu só coloquei uma lâmpada. Que não aquece mais. Que eles não necessitam mais de calor. Para sobreviver. E... E o próximo passo é... Botar eles num viveiro aberto. Que aí... Nesse que eles estão hoje não pega vento. Ainda assim é uma proteção. Que eu tenho que ter cuidado com eles. Aí o próximo agora eu vou deixar eles crescer mais um pouquinho. E eu vou botar eles num viveiro. Onde que já... Já tem uma circulação de ar aqui. Então é isso. A Nicole vai lá mostrar agora para vocês onde que eles estão. Ó. Esse é o pinteiro que eles estão. Foi o primeiro pinteiro que a gente tinha. Então ele é todo fechado nas laterais. Só tem essa gradezinha aqui em cima. E essa aqui que eu uso para fechar. E a lâmpada é só para iluminar mesmo eles. E... Porque eles não precisam mais de calor. A lâmpada não precisa mais gerar calor para eles. Aí eles só são protegidos do vento, né. E aí eu troco aqui a cama deles. Uma vez por semana. Aqui já... Busquei essa semana de novo a serragem aqui. E aí depois que nem essa maiorzinha aqui já estaria bem bacana assim. Mas como eu já tinha falado já que os pescoços pelados são um pouco mais sensíveis. Eles estão menorzinhos ainda. Eu vou esperar mais uns dias ainda. Talvez uma semana, duas. E aí para passar para viveiro de tela com a frente aberta assim. E esse aqui, por exemplo. Esse aqui tem aquele empate. Aqui está o casal... Suro. Estou mostrando no começo do vídeo. Mas esse aqui eu já estou deixando descansar. Aí tem que jogar cal. Jogar calfom. Aí eu coloco a ele ou o serragem. Cerrado. E aí aqui já tem essa gradinha na frente aberta assim. Que aí circula o vento ali. Aí eles já vão ter que se adaptar. O certo era colocar eles aqui na parte da manhã pegasse sol. Para eles caírem melhorzinhos. Mas é isso aí, ó. Ele já está querendo sair. Então se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Deixe aqui nos comentários. Manda esse vídeo para quem gosta de criação de granizé também. Se não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho